Fala galera, beleza? Hoje vamos falar um pouquinho das bikes das equipes World Tour do Ciclismo Mundial. Esse ano demorou um pouquinho mais esse vídeo, por quê? Geralmente a gente vê essas bikes já prontas, montadas das equipes no Tour da Wonder, mas esse ano como o Tour da Wonder foi cancelado, a gente não teve as equipes indo lá para a Austrália, a gente só está vendo isso aí no UAE Tour, então aí a gente vai ter uma compilação de todas as fotos, de tudo das bikes para mostrar aí para vocês. A primeira equipe é a G2R Citroën, o ano passado era a G2R La Mondiale, agora a gente vai ter algumas mudanças e de Edmerks, que é uma bike fabricada pela Hidley na verdade, a gente vai ter agora BMC. Então as bikes da ação da BMC, os grupos Campanholo, as rodas também Campanholo, os selins da Fisic e os pneus da Pirelli e os caras estão usando freio a disco. A maior parte das equipes está usando freio a disco e em alguns casos você tem como, a gente vai ver a Ineos usando freio ferradura, umas usando disco nas bikes de estrada e ferradura ou freio no aro nas bikes de contra-relógio, então isso aí vai variar. E algumas coisas, algumas equipes, os caras podem optar, dependendo da etapa, ele vai usar uma bike com freio a disco ou uma bike com freio no aro. Vamos lá então, na G2R La Mondiale, a gente vai ter, como eu já disse para vocês, ah, um detalhe, os power meters da Power2Max, fabricante alemã de power meters. Já tive power meters dessa marca, é uma marca excelente. Próxima equipe, ordem alfabética, Astana Premier Tech. Não mudou muita coisa, as bikes da Willier e a Willier, ela tem agora uma outra opção de bike que é a filante SLR, todos os cabos integrados, os grupos Shimano, Dura Ace, é claro, como eu já disse para vocês no outro vídeo, provavelmente agora a gente vai ter algum lançamento nos saindo da Shimano de um grupo novo, o pessoal está esperando 12 velocidades, o Wireless, mas ainda está mostrando os grupos Shimano de 11 velocidades, o Dura Ace, os cages de câmbio da Ceramic Speed, os selins da Prologo, rodas francesas Corima, suportes de caramaió da Taxi, e as bikes são muito bonitas, e eu acho essas bikes da Astana muito legais. Pedais da Luke e pneus da Vitória. Próxima equipe, Bahrein Victorious, não é mais Bahrein McLaren, agora é Bahrein Victorious. Então a gente tem as bikes da Merida, lembrando que essa equipe já foi Bahrein Merida, os grupos da Shimano, você está vendo aí o grupo Dura Ace, rodas, cockpit, ou seja, mesa, guidão, se precisar, canote de selim, da Vision, e aí você tem Vision e FSA, na verdade é a mesma fábrica, com duas marcas diferentes. Então as rodas Vision Metron, o cockpit pode ser Vision FSA. Selins da Prologo, e os pedais da Shimano também. Os pneus Continental, Bike Exchange, então Bike Exchange até o ano passado era Mitchelton Scott, e a mudança do nome da equipe, do patrocinador e da marca de bike, agora é Bianchi. Então a gente vai ter as bikes da Bianchi e tudo, todo o grupo Shimano Dura Ace, Selins da Fizik, e aí a gente vai ter uma coisa interessante, por quê? No ano passado, na Jumbo Visma, os caras usavam as Bianchi Outre XR4 com freio no aro, agora os caras estão usando tudo com freio a disco, e tem a opção da Bianchi Especialíssima, que é a bike mais leve da Bianchi para escalada, até fiz um vídeo ano passado a respeito no Tour de France das bikes da Jumbo Visma, por que que eles não usavam essa bike? Vai saber. E aí você tem a opção da Outre XR4 disco e da Especialíssima e a Láquila no contra-relógio, no caso a Láquila é freio no aro, as bikes de estrada com freio a disco. Na Láquila vocês estão vendo que é roda Vision, tanto a roda fechada quanto a roda dianteira, e nas bikes de estrada as rodas são Shimano. Então isso aí é algumas particularidades, né? Então a gente vai ter essas características aí dessas bikes da equipe que mudou totalmente. Próxima equipe, Bora. Então a Bora é uma das equipes da World Tour que usa Specialized, a equipe do Peter Saga, então a gente vem ter quase tudo Specialized. Então a gente vai ter Quadro, Rodas Roval, que é a subsidiária da Specialized, Selins Specialized, e aí a gente vai ter suportes de caramaiola da Specialized, Guidão Specialized, Mesa Specialized, e aí a gente... Até os pneus Specialized, tem uma coisa assim, a Bora falou que vai correr a maior parte do tempo com pneus clincher com câmara, aquelas rodas novas da Specialized. O grupo é Shimano Dura Ace, os pedais também são da Shimano, assim como os medidores de potência. E aí os caras têm a escolha entre usar a nova Tarmac SL7, vamos ver se alguém usa a Etos em alguma etapa de escalada, e a Roubaix para correr Paris-Roubaix. E para os contra-relógios, a Chibi TT diz que, ou seja, não vai ter mais nenhuma bicicleta da Bora com freio no aro. Tim Cofidis, Cofidis usa as bikes italianas da De Rosa, De Rosa Merac. Os grupos Campagnolo, sempre os caras optam por usar os grupos eletrônicos, no caso Campagnolo EPS eletrônico de 12 velocidades. E rodas da Fulcrum, que é uma subsidiária da Campagnolo. Selins da Sela Itália, suportes de caramaiola da Elite, os componentes de mesa, mesa e guidão são da FSA, os powermeters da SRM, The Cunic Quickstep, mesma situação que a gente tem com a Bora, tudo specialized, e aí a gente vai ter a mesma situação. Então a única diferença que a gente vai ter aí, que a The Cunic usa os suportes de caramaiola da Taks, em vez de usar os suportes de caramaiola da Specialized. E em alguns casos, em algumas bikes, você tem uma diferença. Tem bike que usa o guidão e a mesa da Specialized, e tem bike que os caras usam da Pro, que é a subsidiária da Shimano, que também fornece os grupos, também fornece os pedais. Os selins também são da Specialized, assim como os pneus, rodas roval, e algumas coisas interessantes que você vai ver em algumas bikes da The Cunic Quickstep, os caras usando os discos de freio da XTR. Da Shimano XTR, não os discos de freio Dura Ace. Eles gostam mais, é mais leve, freio é melhor, vai saber qual que é a preferência deles. E os computadorzinhos, os GPS da Wahoo. Então a gente não tem um domínio total da Garmin, tem algumas equipes usando os computadores da Wahoo. Team DSM. Team DSM que o ano passado era a equipe Sunweb, mudou de Cervelo para Scott. O Team DSM vai usar a maior parte das peças da Shimano, então grupo Shimano, rodas Dura Ace Shimano, os selins da Pro, cockpit da Pro, ou da própria Scott, dependendo da bike. Eles podem escolher entre as bikes aero e as bikes de escalada. Então entre a DICT, que é a bike de escalada, e a foil, a bike aero, e as bikes de contra-relógio também, todas da Scott. Education First Nippo. Era só Education First, agora temos mais um patrocinador. Não muda muita coisa nas bikes, né? Então aquela pintura muito legal, acho muito bonita a pintura, as Cannondale. Então a gente tem a System 6 e a Super 6. cockpit e rodas da Vision ou FSA, como eu falei para vocês, são empresas... É a mesma empresa com duas marcas. Os selins e as fitas de guidão da Prologo. Você vê aí, no caso, você tem assim, os grupos são o Shimano Dura Ace, mas o pé de vela é da própria Cannondale, os pé de velas Hologram. O Power Meter da Power 2 Max e a Coroa da FSA. Os suportes de caramaiola da TACS, assim como as caramaiolas da TACS. E você vê, tem um detalhe interessante. Os caras usando uma gancheira direct mount para colocar o câmbio traseiro Shimano. Então os caras falam que isso aí faz com essa gancheira direta. Você tira uma pecinha do câmbio, coloca o câmbio direto, a mudança fica melhor, a regulagem e tudo mais. Certo? Também usando só disco. E aí você vai ter as duas bikes, a Super 6 Evo e a System 6. Os pneus são Continental. Próxima equipe, Française de Jean. Française de Jean usando as bikes da Lapierre. Uma parceria faz bastante tempo que os caras usam as bikes da Lapierre. Tudo Shimano. Então a gente tem o cockpit, canote de selim, guidão, tudo da Pro. As rodas Dura Ace, os grupos Shimano. A única coisa que muda é, que não é Shimano, é o selim, que é da Prologo. Então as bikes. Também a maioria das vezes a gente vê os caras usando bikes com disco. pode ser que em alguma etapa apareça alguém que te bopinou com uma bike com freio no aro. Pode, mas está cada vez as equipes mais usando disco. E aí a única que não tem freio a disco no seu plantel de bikes, podemos assim dizer, é a Ineos Grenadiers usando as Pinarello, a versão X-Lite e mesmo assim, em situações quando a bike tem que ser mais leve, essa F12 Pinarello, com o mesmo com freio no aro, precisa de rodas que não são dos patrocinadores, seja da marca alemã Lightweight, para ficar com peso próximo dos 6.8 kg. Então a bike com o grupo Shimano Dura Ace, com os guidão, mesa, cockpit, às vezes mesa integrada da Most, que é uma marca da própria Pinarello, selins da Fizik, rodas Dura Ace, mas a gente viu, né, os caras usando as rodas Lightweight. Pedal também da Shimano, caramaiolas e suportes de caramaiolas da Elite. Pneus da Continental. Bom, próxima equipe, Intermacher Avanti Goldberg Materiel. Acho que eu falei direito agora, hein? Então, essa é a nova equipe no World Tour, que entrou no lugar do Team CCC, pegou licença, e usando as bikes da Cube. A Cube, que é uma marca alemã, e essas bikes são muito bonitas, também usando praticamente tudo, disco, os grupos são Shimano Dura Ace, e a gente tem as rodas de uma marca alemã chamada Neumann Components. Às vezes o pessoal não conhece, quem é muito assim fanático por peso, conhece essas bikes aí, esses componentes da Neumann, que são muito leves, e as bikes aí com fita de guidão e selim da Prólogo. Então, isso aí são as bikes da Intermacher. Próxima, Israel Startup Nation. Então, mesmo com o Chris Frumi não gostando dos freios a disco, a equipe usando as bikes da Factor, marca inglesa de bikes, as bikes são maravilhosas. Então, a Factor Ostro Van, que é uma bike leve e aero, usando algumas coisas diferentes. A Factor tem uma marca, assim como a Specialized tem a Roval, a Trek tem a Bontrager, a Factor tem uma marca chamada Black Ink, então ela tem cockpit, rodas, tudo dessa marca aí. E as bikes usam o grupo Shimano, usam os pulleys da Ceramic Speed, os queijos de câmbio, e os pneus da Maxis. As bikes são muito bonitas, selinhas da Sela Itália. Jumbo Visma, outra que mudou tudo, né? Então, a gente teve aquela troca entre as equipes. Jumbo Visma, que o ano passado usava as Bianchi, agora foi para a Cervelo. E a Cervelo, os caras vão ter algumas opções de bike, né? Tudo Shimano. Então, rodas Shimano, grupo Shimano, pedal Shimano, a gente vai ter selim da Fizik, e pneu da Continental. Suporte de caramaiola, assim como as caramaiolas da Tarks. Em alguns casos, a gente viu os caras usando rodas de outras marcas, em dias de escalada, para a bike ficar mais leve, no caso do ano passado. Vamos ver o que acontece esse ano. E outra coisa, estão usando freio a disco. O ano passado era tudo freio no aro. Então, eles podem escolher entre a Cervelo S5, a bike aero da Cervelo, ou a Cervelo R5, que é a bike para a escalada, e também tem a Cervelo Caledonia. Ela tem dois modelos, a Caledonia e a Caledonia 5, para as clássicas. E, para o contra-relógio, a Cervelo P5. Então, a gente vai ter essas bikes aí, dá a Cervelo à disposição da Jumbo Visma para todos os tipos de provas. Próxima equipe, Lotto Soldau. Lotto Soldau, que usa as bikes da Ridley. A Ridley, que é uma marca pelga, inclusive, eu falei já, é ela que fabricava, fabrica ainda as bikes da Edmerks, que era usada pela G2R. Então, a Ridley fornece as bikes para a Lotto Soldau. Os grupos são Campanholo, Cockpit Deda, Selim, Sela Itália, e a gente vai ter os Power Meters da SRM, marca alemã de Power Meters, pioneira na fabricação de Power Meters. Os suportes de Caramanhola da TACS. Então, os caras podem escolher entre a Ridley Alien, que é a bike all-around, a bike de escalada, ou a Ridley Noah, Fast. Todos estão usando bikes com freios a disco. Então, a gente vai ter essas aí, são as bikes da Lotto Soldau. Os pneus são Vitória. Movistar, depois de muitos anos usando Campanholo, foi para SRAM o ano passado e continua esse ano com SRAM. E como eu já falei para vocês em um outro vídeo, a SRAM, ela é dona da ZIP também, então, a Movistar usando as rodas da ZIP, os grupos da SRAM e os selins da Fizik. A SRAM comprou a Time, então, pode ser que tenha um acordo com a SRAM para os caras começarem a usar os pedais da Time, que agora vai ser da SRAM. A Garmin eles usam como o seu GPS e as fitas de guidão Lizard Skin, pneu continental, suporte de caramanhola da Elite e a bike, as bikes da Canyon, tanto a Airroad como a Ultimate, as bikes da Movistar espanhola. QBECA Asus, a QBECA Asus que era a NTT ano passado, continua usando as bikes da BMC, rodas da Hunt, estreando no World Tour, as rodas da Hunt são umas rodas muito legais e agora a gente vai ter os pneus da Goodyear, olha que legal, a Goodyear, fabricante de pneus tradicionalíssima da Fórmula 1 e aí os caras vão usar o pneu aliás chama Eagle F1 e muito legal isso aí. Continuam usando alguns componentes, os componentes da maioria Shimano, mas os pé-de-velas da Rotor e o Cage Oversize da Ceramic Speed. Então as bikes, a bike da BMC na Cubeca Assos. Penúltimo equipe, Trek Segafredo. Tudo da Trek, lembra que a Trek tem três bikes, uma bike de escalada que é a Emonda, a bike das clássicas que é a Domaine e a bike aero que é a Madone. Grupo Isran, então a gente tem o pessoal usando os etapes Axis, os componentes da Bontrager, tudo Bontrager, então roda Bontrager, canote de selim, selim, guidão, mesa, guidão integrado, suporte de caramaiola, caramaiola, tudo, tudo Bontrager. Uma coisa que mudou que os caras estão usando agora, o GPS da Wahoo, não estão mais usando o Garmin, e os pneus da Pirelli, tá? E agora sim a última equipe, o Ae Team Emirates, Team Emirates, que no ano passado ganhou o Tour de France com Tadei Pogacar, tá? E agora os caras com as suas Colnago, que estão lindas, bonitas, maravilhosas, e é aquela história, freio a disco, mas, agora não é E-Tour, na etapa de subida, o Pogacar já estava com uma bike com freio no aro. Então as bikes da Conago com os grupos Campagnolo, Cockpit, Deda, Selim, Prólogo, pneus, Vitória, o Power Meter, SRM, e pedal, Luke. Então, o que não é italiano aí? Só o pedal, Luke, que é francês, e o SRM, e o medidor de potência, o SRM, que é alemão. As bikes, as bikes de TT continuam com freio no aro, e as bikes de estrada, os caras podem escolher entre os modelos aero e o modelo de escalada da Colnago. Maravilhosas essas bikes aí. Bom, gente, esse foi o vídeo aí das bikes do World Tour 2021. É claro que tem provas que tem algumas mudanças, isso aí é, é, o vídeo é longo, mas assim, são algumas coisinhas só, tem muito mais, muitas diferenças, chega a prova, vai mudar, vai chegar numa época do ano que vai mudar de componente, mas, é isso aí. Beleza, galera? Não está inscrito no canal, inscreva-se, gostou do vídeo, dá o seu like, toque no sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe aqui nos comentários suas dúvidas, críticas, sugestões, e é isso aí, galera. Até mais. Abraço.